O Projeto Viver já virou realidade, primeira etapa, sucesso absoluto de vendas, totalmente vendido. E agora você tem também a oportunidade de comprar seu apartamento de dois ou três dormitórios na segunda etapa do Projeto Viver. Localizado no bairro do Belém, a 800 metros da estação Belém do metrô, com tudo que você precisa pertinho, inclusive próximo ao shopping metrô Tatuapé, você tem como via de acesso Radial Leste, Salim Faramaluf, tem também Marginal Tietê, todos os pontos de saída para vários lugares de São Paulo. Apartamento de dois ou de três dormitórios, os dois com terraço e o de três dormitórios com lavabo. E área de lazer completíssima, gente. Nesse projeto você conta com quadras poliesportivas, campo de futebol society, churrasqueiras, lanchonete, playground, salão para jogos, salão para festas, tem até berçário para as mamães ficarem super tranquilas. E todas as áreas comuns serão entregues, decoradas e também equipadas. Quer dizer, um verdadeiro clube para você curtir. E olha só, tem uma condição especial para você. Ao lado do empreendimento, só para você ter uma ideia, foi construído também um centro comercial com várias lojas que vão facilitar bastante o seu dia a dia, como padaria, açougue, locadora. Bom isso, né? Você vai contar com tudo. Agora, o preço do apartamento de dois dormitórios, tá? Para esse lançamento. Entrada a partir de R$ 1.500,00. E mensais durante a construção a partir de R$ 315,00, gente. É oportunidade, sim, para você fechar um excelente negócio. E a IMPAR ainda oferece proteção de desemprego, garantia de recompra e o seguro de vida para você. Visite o apartamento decorado e conheça também o empreendimento. Aí você já vai ter ideia de onde você vai morar e com toda a qualidade que você procura. Primeira etapa, sucesso absoluto totalmente vendida. Realização IMPAR, vendas Itaplan e o telefone de plantão 292-7994, Avenida Celso Garcia, número 1917, no bairro do Belém. É o Projeto Viver que virou realidade. Aproveite. Aproveite. Obrigado.